Bom dia, meu nome é Ferdinand, eu sou médico, moro na cidade de Rio de Janeiro, na verdade no estado de Rio de Janeiro. Eu sou formado em cardiologia e terapia intensiva há 32 anos, venho exercendo a minha profissão e durante todo esse tempo trabalhei com pacientes graves, críticos, também com pacientes ambulatoriais. E na verdade, quando eu acompanhava pacientes críticos, sempre faltava aquele diagnóstico mais preciso enquanto paciente que emboliza, tamponamento cardíaco, infarto agudo, AVC. E esses pacientes precisavam de uma ajuda imediata, diagnóstica além da tomografia, além da clínica, e precisavam de um estudo ecográfico, ecocardiográfico e estudo das carótidas. E de pronto eu comecei a procurar onde eu posso aprimorar esse estudo. Eu fui para a cidade de Rio para aprender, logo estive em São Paulo em algumas escolas, em alguns cursos, mas também não ficava satisfeito com o aprendizado. Sabia mexer com o aparelho, monitorar. Assim que eu, por vários colegas que também estavam em outros cursos, conheci que tinha um grupo muito bom aqui em Recife, em Pernambuco, um grupo do Dr. Castilho, o ECOP. Aí decidi vir a testar, fazer um curso de cálculos e medidas, e depois já fiquei querendo fazer o curso de pós-graduação. Eu acredito que nesses dois anos que eu fiz o curso, eu aprendi bastante, aprimorei. A ciência nunca termina, a gente sempre vai aprendendo, mas a gente tem mais experiência. Eu agradeço ao Dr. Castilho, à equipe, aos professores, à equipe administrativa, tudo, que fui bem acolhido. E recomendo para todos os colegas que quiserem aprimorar seus estudos em ecografia, em ecocardiografia, que venham aqui a este grupo tão lindo que é o ECOP. E até a próxima.